Vai, glorioso esquadrão, vai, o grande campeão A gente perdeu, mas não se corte, bate-lheiros, a A2, fez mais um No começo do segundo tempo, a arca diminuiu Flávio tocou para o William Baiano, que na entrada da área se progressava e bateu no campo, 2 a 1 A reação parou aí, aos 43, Jobinho fez o terceiro e decidiu o placar, o século 1 e o branco 3